É uma grafinha, eu quero ver o céu de um proibir Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar Com você Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar Com você Com você Tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Com você Quando eu sei que vou te encontrar Imagina que vem me falar Pra namorar Com você 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 Obrigado.